Olá a todos, vamos para mais um vídeo, fazer um vídeo bem rapidinho aqui, até para dar uma dinamicidade maior no canal, que está muito parado, demora para postar vídeo, então vou fazer bem rápido com a tela do computador mesmo, separei alguns links aqui importantes para a gente falar desse autor chamado Saul Alinsky, é interessante para você que não conhece, eu sei que bastante a gente já conhece, pessoal de direita geralmente frequenta aqui no canal, conhece o autor, mas para quem não conhece, vou apresentar para você agora, ele é um autor radical, ele é muito radical de esquerda, tá, então eu vou dar uma explicação aqui, bem básica, estou com a voz muito rouca, mas eu acho que é só para que vou para a introdução a respeito do tema, a gente pode fazer vídeos futuros a respeito desse autor, tá, eu tenho aqui um resumo que eu peguei desse site, que é, bom, é um site de fórum, eu peguei daqui, tá, só para repassar a fonte aí, para que ninguém diga que estou plágio, mas basicamente isso aqui está na obra do próprio Saul Alinsky, que a gente vai ter um resuminho aqui, neste vídeo, vou passar para vocês, esse vídeo tem 7 minutos e 30 segundos, talvez eu coloque uma velocidade um pouco maior aqui, para minimizar o tamanho do meu vídeo, mas é só para que vocês tenham a introdução, então vamos lá, primeiro tratando aqui, nas táticas do Saul Alinsky, Saul David Alinsky, ele foi um escritor americano e organizador de uma comunidade, na verdade assim, é um organizador de comunidades, né, ele tinha por incumbência a sua tarefa de dilatação efetiva da sociedade que nós conhecemos hoje, porque, obviamente, ele era um revolucionário, ele é conhecido pelo livro aqui, Regras para Radicates, se eu não me engano, é exatamente nesse livro, que deve ter aí disponível em inglês, onde ele faz uma referência ao próprio Satanás, né, no começo do livro, ele literalmente disse que uma de suas inspirações é o capeta, Saul Alinsky, até onde eu sei, conforme dados tirados desse vídeo aqui, ele era ateu, então não se engane, não estamos falando aqui de um cara efetivamente satanista, assumidamente satanista, levando a cabo uma guerra espiritual, não é bem isso, né, o viés aqui é o viés político e ele era conhecido como um ateu, mas sabe-se lá as influências que esse cara tinha, né, eu não vou aqui também querer subestimar as experiências do indivíduo que nós conhecemos apenas por uma obra e não efetivamente, investigativamente, etc., mas ele faz uma referência à Lúcifer como um dos primeiros rebeldes, homens, né, uma inspiração necessária para acabar com o monopólio, né, que existe na sociedade de hoje por conta do ocidentalismo, por conta de uma tradição ocidental, ele era, em suma, um revolucionário, basicamente é isso, e na verdade ele faz uma referência a Lúcifer, então ele já demonstra que não conhece nada de teologia, né, porque Lúcifer não é o nome, Lúcifer significa estrela da alva ou estrela da manhã, então é quando esse nome, com esse termo foi latinizado, aí se tornou o nome do capeta, tradicionalmente falando, e é um grande erro, infelizmente as pessoas cometem muito esse erro, tanto a verdade ficou até surpresa, quando pegam lá cantos gregorianos, onde Lúcifer é colocado assim como a estrela divina, né, que se remetendo na verdade a Jesus, porque eles estão cantando em latim, então se o termo é latim e significa estrela da alva, a própria Bíblia chama Jesus de estrela da alva, né, então usar este termo, Lúcifer, pode ter um trocadilho perigoso, eu obviamente não uso, né, porque tem essa contaminação da ignorância em relação ao aspecto linguístico, mas eu entendo e sei que o termo não significa absolutamente nada, não é um nome, tá, agora, obviamente, o capeta, vamos colocar assim, durante o passar do tempo, houve uma apropriação, né, como sendo o diabo, o que se faz de anjo de luz, aí dá uma certa referência ao aspecto do termo Lúcifer, faz até sentido nesse, né, olhando por esse ponto de vista, agora, não é nome, simples assim, então, a ideia do Salvador Luiz quando ele faz essa referência, obviamente, que era para o próprio capeta, ele não estava pensando nessa divergência teológica, linguística, semântica, etc, então, então, ele nasceu em 30 de janeiro de 1909, Chicago, Linois, nos Estados Unidos, ele faleceu em 12 de junho de 1972, na Califórnia, também nos Estados Unidos, bom, eu vou partir logo para o importante para a gente ver o vídeo, tá, as táticas de Alinsky e seu uso moderno, que a gente vai resumir aqui em exatamente 12 táticas, conforme o site que eu já indiquei para vocês aqui, que vocês podem até acompanhar o fórum, tá, é esse aqui, então, vamos lá, primeiro, poder não é somente aquilo que você tem, mas aquilo que o inimigo pensa que você tem, é um tanto o San Tzu, né, na arte da guerra, ele estava sendo aqui astuto, poder não é só aquilo que você possui, e para isso, você precisa ter, então, uma descrição, uma descrição, você não pode demonstrar para o seu inimigo aquilo que você possui, aquilo que você realmente tem em mãos, as vezes você não tem nada, né, debaixo ali da blusa, mas você faz um apontamento como se fosse uma arma, a pessoa, é, não vai saber, então, você tem o benefício da dúvida, né, e o cara também, então, ah, bom, se for uma arma mesmo, ele pode atirar, se não for, eu posso me dar bem numa luta física, mas como é que eu vou saber se é ou não, porque ela está, basicamente, debaixo da blusa, né, esconder o poder e dimensioná-lo ao ponto de que a pessoa acredita que você o tem, mesmo sendo apenas algo abstrato, e aqui, o texto diz, vemos essa tática de muitas formas, por exemplo, projetar seu próprio movimento como sendo da corrente dominante e do seu adversário como da corrente marginal, que está à margem, né, então, você simplesmente vai, vai colocar suas ideias como se fossem as ideias mais progressistas e modernas que existe, e a do seu adversário em termos políticos, em termos de debates públicos, você vai dizer que, bom, essas ideias são totalmente marginais, são ideias de conspirações, isso não existe, isso é besteira, esse cara tá maluco, né, você vai detraindo o argumento do seu oponente, e aí ele vai colocar aqui, ó, convencer seu oponente que a luta dele é totalmente fútil, inútil, totalmente sem sentido algum. Sua oposição poderá atuar de forma diferente ou até hesitar em atuar com base na percepção que tiver do seu poder, ok? Segunda tática, nunca vá para fora da experiência do seu pessoal, e sempre que possível vá para fora da experiência do seu inimigo. Vamos ver a explicação disso aqui. Não entre em um debate sobre um assunto que você não conhece tão bem quanto a sua oposição. Se possível, atraia para essa situação. Procure modos de aumentar a insegurança, a ansiedade e incerteza da sua oposição. Porque você não nasceu sabendo. Você não nasceu sabendo, cara. Então, você tá preocupado não em vencer uma discussãozinha qualquer. Você quer vencer uma guerra, né, ou uma batalha importante. Então, vai dizer Saul Alinsky. Você deve colocar o inimigo, se você tá vendo que seu inimigo é mais forte, isso aqui é muito santizu, cara. Eu tenho um vídeo sobre santizu, vocês podem dar uma olhada depois. Bom, vamos colocar aqui o nosso inimigo, se ele tem uma certa habilidade, vamos minimizar essa habilidade, evitando ao máximo e levando a ele a ter insegurança, ansiedade e incerteza na sua oposição. Isso é comumente usado contra entrevistados desprevenidos, nos programas de notícia, de televisão a cabo, cujas oposições estão armadas para sermos torcedor. O que acaba aqui é só um exemplo, mas um exemplo melhor para nós hoje, aqui no Brasil, é o do Bolsonaro. Você não precisa ir muito longe. Você pega o Bolsonaro e nos programas de TV, hoje ele tá mais esperto, hoje ele já tem uma assessoria mais adequada, né, porque, pra você ter uma ideia da importância de ter uma assessoria, poxa, é só você vir aqui do YouTube, você acessa vários vídeos aqui no YouTube, você percebe o quanto as pessoas fazem coisas idiotas, né? Você teve o caso aí do, é, daquela briguinha besta, né, de, eu nem entro nessas fofoquinhas de YouTube, porque pra mim isso aí é uma coisa tão irrelevante quanto as brigas aqui dos meus vizinhos, né, tem certa relevância, mas, pô, não tem nem que ficar citando isso. Mas você tem várias, né, tem esses sites aí de tretas dos YouTubers, e você percebe o quanto as pessoas são totalmente nonsense, né, nas suas atitudes, por quê? Porque não tem uma assessoria, porque são pessoas pobres, estão lá, tem câmera, vou fazer um vídeo e tal. Eu não sou o Neymar pra ter uma assessoria, né, eu não sou um político pra ter uma assessoria, mas, às vezes, mesmo um político ter uma assessoria, como é o caso do Bolsonaro, aí, comete gafes, comete erros. No entanto, Bolsonaro hoje tá mais esperto, né, a gente tem que dar o braço ao torcer, e eu agradeço por isso, porque ele é uma boa oposição. Eu acho que ele é um cara necessário. As pessoas aqui no meu canal, a minha curva define o Bolsonaro, mas eu vou dizer, ele é, sem dúvida, nenhum, um cara muito necessário pra evitar, pra minimizar esse aspecto do unipartidarismo imperfeito, e da tática das tesouras. Eu já mencionei em vários vídeos, as pessoas sabem o que é isso, e ficam minimizando o argumento, porque simplesmente não conhecem, ou então estão usando a tática do Saul Alins, que vamos pensar dessa maneira também, né. Bom, o alvo é atacado criticamente onde é vulnerável, por argumentos aparentemente irrelevantes, que ele, então, é forçado a responder. Então, na televisão e no rádio, isso também serve pra desperdiçar tempo do programa, e evitar que o entrevistado tenha oportunidade de expressar suas próprias posições. Você sabe que o cara é inteligente, você sabe que o cara é muito bem preparado, você sabe que o cara tem bibliografia, você sabe que o cara tem dados, tem estatísticas, faz uma leitura adequada dos gráficos, enfim, tem uma mentalidade esquemática, é uma pessoa que tem lógica, raciocínio, e sabe o que ele está falando? Bom, não é muito difícil de reconhecer alguém assim. Você consegue perceber alguém assim até pela capacidade retórica que ele tem, né, de se expressar, etc. Não necessariamente que isso seja uma prova de que a pessoa tenha os dados confiáveis, mas, enfim, se uma pessoa sabe se expressar, ela já é por si mesma perigosa. Então, a gente tem que trazer ela pro nosso lado, ou então, tem que minimizar a expressão dela através de táticas escusas, como é essa aqui do Saul Alinsky, ou seja, minimizar o seu inimigo. Terceiro, faça o inimigo viver de acordo com o seu próprio livro de regras. O objetivo é atingir a credibilidade e a reputação do oponente com acusações de hipocrisia. Quer dizer, se a tática servir para pegar o oponente em um passo errado, por menor que seja, cria uma abertura para futuros ataques. Isso tem a ver com a arte heurística, veja bem, não é heurística. Uma coisa é heurística, outra coisa é heurística, sem um H, tá? Tem aquela concepção dos estratagemas do Arthur Schopenhauer. Tem também um vídeo sobre essa perspectiva, que ele fala de vários estratagemas, dentre eles esse aqui é um, ok? Que é fazer o inimigo viver de acordo com o seu próprio livro de regras. Quer dizer, fazer o inimigo, pressionar o inimigo a tal ponto, dele agir conforme as suas premissas, né? Ignorando a realidade efetiva do lado de fora do debate. Basicamente, essa é uma das táticas também encontradas nos 38 estratagemas do Arthur Schopenhauer, ok? Vocês podem conferir ali também, que eu acho que é fundamental, em via da pressão de um debate político, isso aí é fundamental. Quarto, a ridicularização é a arma mais potente do homem. Raupel é um excêntrico e irrealista. Lá dos Estados Unidos, né? Aí vai colocar o Dennis é um baixinho esquisito. Quer dizer, a ridicularização é quase impossível de ser rebatida. Ela é irracional. Ela enfurece a oposição, que então reage para a sua vontade. Ela também funciona como um ponto de pressão para forçar o inimigo a fazer concessões. Então, se você está vendo que o seu inimigo é superior no debate, você pode abaixar o nível e agir com um estratagema colocado pelo Alinsky. Aqui, uma ridicularização. Até em vista não meramente de um debate cara a cara, né? Quando você está no momento presente ele discutindo com outro, mas no debate aberto da sociedade. Eu tenho uma figura como Bolsonaro, eu não gosto dele, vou chamar ele de nazista. Bom, será que ele é nazista mesmo? Teve em Israel esses dias aí, foi até batizado no Rio de Janeiro. É meio estranho que o nazista faça isso, mas enfim, você entendeu a questão aqui, né? Usar da arma da ridicularização. Quinto, uma boa tática é aquela que agrada ao seu pessoal. Então, manter seus pontos de conversação simples e engraçados, diante de uma plateia, por exemplo. Mantém seu lado motivado e ajuda suas táticas a se propagarem autonomamente, sem instrução ou encorajamento. O aspecto de você manter a simpatia, mesmo falando coisas que tenham a ver com a boca do demônio. Você pode ser um demônio, mas isso não implica que você não tenha que ser simpático, né? Isso não implica que você não possa fazer uma piadinha ou outra e ser engraçado. Suas ideias podem ser as mais espúrias possíveis. Mas, meu filho, faça uma piadinha, que isso vai agradar a todo mundo, ok? E, basicamente, você vai ganhar a plateia, você vai ganhar simpatizantes. Porque as pessoas, no final das contas, estão tão preocupadas assim de raciocinar todo o panorama das suas ideias. Porque, obviamente, você vai ocultá-las, claro, para trazer uma que tenha a ver com a sua conveniência de jogada política. Bom, o político sempre tem mais de uma intenção, ok? Então, você pode agir desta maneira aqui, certo? Uma outra questão é uma tática que é mantida por tempo demais e se torna tediosa. Vamos ler aqui. Veja a regra anterior. Não se torne notícia antiga. Se você sempre renovar suas táticas, é mais fácil manter seu pessoal ativo. Nem todos os agentes de desinformação são remunerados. Os idiotas úteis precisam ser motivados de outros modos, a desinformação frequentemente muda de um método para o próximo e depois volta novamente para o anterior. A desinformação, cerca de 80% ou 90% das ações da polícia secreta russa em períodos de guerra fria, era desinformação. Não era mera espionagem. Embora a espionagem seja fundamental, importante, necessária para qualquer nação, como diria Sanzu. Mas a desinformação é fundamental para se vencer uma guerra política que não tem a ver só com seu poderio de milícia, mas tem a ver também com suas estratégias. Novamente, Sanzu está presente aqui. E aí ele fala dos idiotas úteis, que foi muitas vezes referido pelo próprio Lenin, no caso do leninismo. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre Lenin, estou preparando aqui. Já tenho um material, é só falar mesmo. Sétimo, mantenha a pressão com diferentes táticas e ações e utilize todos os eventos do momento para o seu propósito. Sempre tente novas coisas para manter a oposição e desequilíbrio. Quando a oposição dominar uma abordagem, ataque-a pelos flancos com algo novo. Nunca dê ao alvo a oportunidade de descansar, de se reagrupar, de se recuperar ou de redefinir sua estratégia. Aproveite-se dos eventos atuais e distorça as implicações deles para apoiar sua oposição. Nunca desperdice uma boa crise. Acho que essa coisa aqui é fundamental. Nunca dê ao alvo do seu ataque e descanso. Pessoas quando não têm a tranquilidade do descanso e estão diante de uma pressão muito grande, por mais que elas sejam preparadas, por mais que elas tenham se dedicado a aprender coisas fundamentais a respeito da sociedade, quando é no quesito político, estando em pressão, elas não vão raciocinar direito. Então, isso aqui, repito novamente, é uma das estratégias do Santos U em termos de guerra contra outras milícias. Oitavo, a ameaça é normalmente mais aterrorizadora que a própria coisa. Interessante. Isso está de mãos dadas com a regra 1. Percepção é realidade. Permita que sua oposição gaste toda a sua energia na expectativa de um cenário intransponível. As favorosas possibilidades podem facilmente envenenar a mente e resultar na desmoralização. Basicamente, você pode desviar o foco do debate e fazer com que a energia do seu inimigo, que às vezes é muito grande, por conta de uma revolta, por conta, basicamente, de uma necessidade social, você tem energia para todo lado aí, nos grupos, seja minoritários, de esquerda, direito, não interessa. Bom, você pode fazer essas pessoas gastarem a energia delas em coisas que não tenham a ver com o foco ou com a substância do debate. Saul Alinsky vai simplesmente dizer que você deve esconder, ocultar a substância das suas ideias. Nunca use esses termos socialismo, comunismo. Não, para quê? Você já sabe o que você quer, ok? Oculte a substância e faça com que eles gastem, seus oponentes gastem forças com coisas que são secundárias. Isso em debate acontece muito, né? As pessoas ficam presas em coisas secundárias e gastam toda a sua energia naquilo e não tocam nem afetam o aspecto substancial do debate. Toda a minha interpretação aqui, mas tem tudo, né? 9. A principal premissa para a tática é o desenvolvimento de operações que mantêm uma pressão constante sobre a oposição. O objeto dessa pressão é forçar a oposição a reagir e cometer os erros que são necessários para o sucesso final da campanha. Force seu oponente a cometer erros. Você tem várias táticas para fazer isso. Santos, de novo, aparece aqui. 10. Se você empurrar durante e de forma suficiente um grupo negativo, ele conseguirá romper o lado contrário. como instrumentos de ativismo dos grupos de raiz popular, historicamente as táticas de alívio que têm sido usadas, por exemplo, por movimentos trabalhadores para forçar a oposição a reagir com violência contra esses ativistas. Interessante. O que desperta a simpatia da população pela causa do ativista. aqui, na verdade, tem a ver com a disputa de se ganhar a opinião pública. Acho que isso aqui é fundamental. A guerra não é só entre você e o seu oponente em termos políticos que eu estou falando. Não só entre você e o seu oponente. Existe uma plateia. Aqui no Brasil existem, basicamente, quase 200 milhões de pessoas assistindo tudo isso. No mundo quase que totalmente globalizado. Então, você tem que ganhar a opinião pública. Se você força esses indivíduos você que é de direita ou de esquerda, forças ao ponto de cometer violência, você enfraquece o seu grupo e, inevitavelmente, isso faz com que você perca o apoio do público, o apoio da população. Isso é muito ruim. Aí vai escrever aqui, hoje, movimentos falsos de raiz popular ou movimentos já cooptados que geralmente usam de, com argumento democrático, usam de demagogia, porque é o que mais esses caras usam é demagogia, principalmente a esquerda é pura demagogia. Usam essa técnica no debate, bem como em ações planejadas nas ruas. A ideia é provocar ou encenar ataques violentos contra o seu próprio grupo. Ah, tá, aqui na verdade tem a ver com eles encenarem um ataque contra eles mesmos para dizer que quem fez isso foi o lado oposto. Ah, isso aqui realmente é maligno, maléfico. De modo a fazer com que ele seja visto com parte mais fraca ou a vítima, Hoje, essa técnica é comumente usada para criar a ilusão de certo movimento e é contra a cultura ou contrário ao sistema, tal, que é colocando o sistema sempre como opressor, como maligno, e você como salvador, como libertador. décimo primeiro, o preço de um ataque bem sucedido é uma alternativa construtiva. Nunca permita que o inimigo marque pontos porque você foi pego sem uma solução para o problema. Hoje, isso é usado ofensivamente contra ativistas legítimos como os oponentes do sistema de reserva federal. Reclame que seu oponente está meramente apontando para os problemas e exija que ele ofereça uma solução. É aquela coisa, você como analista fazendo um papel um tanto de terapêutico de medicina que é basicamente diagnosticar o problema você vai ser colocado como alguém que é totalmente irrelevante uma vez que você não está trazendo solução nenhuma só está diagnosticando o problema e isso supostamente não valeria de nada. Mas para resolver um problema você precisa primeiro fazer o diagnóstico e os caras que realmente fazem esse diagnóstico são o diagnóstico que eu digo numa perspectiva realmente realista da coisa com dados com documentos de ordem primária com fontes de diversos autores que não tem uma relação direta entre si com bibliografia com preparo com anos de dedicação a respeito do assunto enfim fiz o diagnóstico tá, mas é a solução cadê? Não tem? Então você não serve para nada isso é um erro cara décimo segundo e último escolha o alvo congélio e personalize-o e faça a polarização corte a rede de suporte e isole o alvo da simpatia os apoiadores do alvo se exportarão se exporão né vai atrás das pessoas individuais não das organizações ou instituições basicamente seria ir atrás do mais fraco que é um indivíduo isolado ou sua reputação as pessoas se machucam mais rápido que as instituições seriam um ataque a reputação do indivíduo na próxima vez que assistir um debate aí terminou o rapaz falando aqui desse site Obama foi muito influenciado pelo Saul Alinsky vai ser reportado aqui no vídeo daqui a pouco na próxima vez que assistir a um debate na grande mídia dominante observe os especialistas com atenção principalmente esses debates políticos não a gente está em processo político pode avaliar isso provavelmente você verá muitas se não todas as estratégias acima sendo usadas contra alguns indivíduos em cálculos que esteja tentando dizer a verdade isso aqui não é só não só existem várias outras estratégias no caso do Schopenhauer tem que ter estratégia para o debate você pode assistir esse vídeo aqui que é do Silvio Medeiros foi um dos primeiros que eu assisti na verdade conheci o autor através desse vídeo e fui buscar aqui mais informações e realmente achei uma coisa bem intrigante bem interessante mesmo então assista esse que é uma aula de 1h84min que vale a pena para você conhecer melhor sobre o tema então vamos finalizar aqui colocando o vídeo está em inglês mas tem a tradução vamos lá politica question se a América é uma força de bom porquê porquê tentando nos sentir mal quem está atrás disso o chame de América não é acontecido é parte de uma estratégia se a América e se a América Alinsky was a man of the left, and very far to the left. To pin it down, he was a democratic socialist, he was a part of the debate, but he was willing to see that happen slowly, through the democratic process, he told me I was meeting with my family with the five leaders on Friday at noon. I spoke to scholar and author Stanley Kurtz, who's done extensive research on Alinsky. Well, Alinsky wants to polarize. He wants the people he calls the haves to feel guilty, and he wants the people he calls the have-nots to feel resentful. Alinsky perfected the art of the political shakedown. I have on occasion remarked that I felt confident that I could persuade a millionaire on a Friday to subsidize a revolution for Saturday. Out of which, he would make a huge profit on Sunday, even though he was certain to be executed on Monday. While finishing graduate school, Alinsky sought out an unusual mentor. Frank Niddy. Al Capone's number two in the Chicago mob. Al Capone's number one. Also known as a racketeer and gangster. Niddy took me under his wing. I called him the professor, and I became his student. Niddy's boys took me everywhere. Showed me all of the mob's operations, from gin mills, and hoarder houses, and buggy chimes. To the legitimate businesses they were beginning to take over. Within a few months, I got to know the workings of the Capone mob, inside out. Alinsky saw up close the ease with which the Mafia could extract money through theft, intimidation, and murder. But he figured out a way to do it without going to prison. How is it the Haps prosper while we struggle just to survive? He wanted to build from the ground up, by creating a sort of coalition of community organizations that he hoped to establish all across the country. One thing I've come to realize is that any positive action for radical social change will have to be focused on the white middle class. For the simple reason that this is where the real power lies. The American middle class is decent. He wants to live up to its own ideals. Alinsky knew that if he could show a gap between people's lives and their ideals, he could exploit their shame to gain power. Explorar a verboia é para o que fordiva. Alinsky knew that he was a godfather in the art of using shame for political shakedown. But he needed an army of recruits to carry out the shakedown. And he knew where to look. The 1960s saw the birth of a new generation, alienated from his parents, alienated from America, right pickings for Alinsky. But first he had to straighten them out. I have a hell of a lot more love than you have because I'm willing to go out and get corrupted for it. I'm willing to fight for it. I'm willing to stick my life on a line on it. And you're just willing to stick around and talk about love and hippies and not do a damn thing. Alinsky wrote an instruction manual for this new army of shakedown artists. In rules for radicals we discovered that the multilater's page was not Alinsky's only mentor. The first radical known to man who rebelled against the establishment and did it so effectively that he at least wanted his own kingdom. Lucifer. Deixa eu só dar uma pausa aqui pra falar uma coisa. Ninguém melhor do que um capeta. Pra formular, pra que você se inspire, pra formular estratégias pra acabar com o mundo. Porque a ideia do Alinsky era destruir, não era necessariamente fazer uma revolução. e um mundo melhor do que o que existe hoje. Ele então, ele não demonstra claramente que ele quer um mundo igualitário. Bom, primeiro a gente precisa destruir essa estrutura, né? Basicamente essa é a ideia dele. E quando você olha pro capeta, você vê o diabo existe ou não. Ou existe ou não. É uma questão, né? Saber se o diabo realmente existe ou não. Mas o fato é que... A gente pode colocar que tendo a premissa de que ele exista, ele se oculta. E essa já é uma grande estratégia, se a gente for pensar bem. Ah, o diabo existe, mas ele se oculta ali. Cadê ele? Ninguém sabe, né? Bom, se ele realmente existe e se oculta, ele tem muito mais sucesso assim. Porque se ocultando, ele pode fazer o que ele quiser. E quem realmente vai direcionar a acusação sobre ele? Propriamente eu não sei, Deus que é onisciente. É uma grande estratégia, né? Até porque se for deflagrado que aquela determinada circunstância foi provocada pelo próprio capeta. Então, você vai tomar providências contra aquilo. Você vai encontrar a substância do problema e atacá-la. Se você não souber a substância do problema, como que você vai lutar contra isso? É uma das táticas do Alinsky. Vamos continuar aqui. Polarização. Vamos polarizar a sociedade. Demonização. Fraude. Polarização. Agora vou colocar a USP aí, né? Polarização existe no Brasil. Existe em um mundo inteiro. As governanças você vai ter o exemplo do Barack Obama. ...lives at 1600 Pennsylvania Avenue. Prazer socialismo a longo prazo pra mim. Obamacare, não é? O grande problema dos EUA com a saúde. Isso é bem polêmico. Eu sou tão orgulhoso do Obamacare. É um mestre de distorção e extorção. Aqui é o Sr. Extorção. Obama dá a impressão de que ele está coludindo com nós, contra as empresas de insurances. Mas na realidade, ele está coludindo com as empresas de insurances contra nós. Ele está forçando os americanos a comprar insurances, que não querem comprar. E isso faz as empresas de insurances muito felizes, porque significa mais profissionais para eles. Do contrário, você paga uma fortuna se for com o médico. Porque você vai se atingir, mas depois a gente vai continuar na sua casa. Bom gente, acabou. Deixa eu só cancelar isso aqui. Tem muita coisa para falar desse autor, mas isso aqui é só uma introdução. Depois a gente volta no tema, no assunto, tá? Grande abraço a todos. E por favor, positive é um vídeo. Compartilhem se você gostou. Dá uma ajudinha aí também, clicando nos anúncios, para facilitar um pouco, né? Não que eu dependa do YouTube para ganhar dinheiro, mas dá essa forcinha aqui e ajuda também, tá? Grande abraço, tchau. Tchau. Tchau.